Essa é a segunda guerra, que a gente mais conhece é a segunda, justamente a que os britânicos vencem, mas teve a primeira, quando os britânicos acabam resistindo a um certo empate, né? E a partir desse momento aí você tem a formação da União Sul-Africana, cidade de Trídeo de Maia de 1910, no território da própria África do Sul, com o estatuto de domínio do Império Britânico, na sequência da derrota das repúblicas boelhas pelos britânicos. A União incluiu as quatro províncias que antes eram ou repúblicas boelhas ou colônias britânicas e que passaram a designar-se província do Cabo, Natal, Estado Livre de Orange e Transvaal. Então vamos ter ali a formação da origem do que daria depois a África do Sul. Essa é a bandeira que vai surgir aí em 1910, que é uma espécie de México, da de Orange, da Transvaal, com a bandeira britânica. Bom, ainda dentro da questão africana, eu já falei com vocês um pouco mais, comentar de novo, que tem algumas coisas interessantes que são importantes de a gente falar, que é a questão do Congo. Essa região que a gente chama de Congo aqui fica mais ou menos no dia do Zaire. E aí o que vai acontecer aí? Vai acontecer que algumas discussões dos países europeus acabam deixando um espaço para a Bélgica. A Bélgica funcionaria como uma espécie de Estado tampão, como a Bélgica era um país importante, né? Temos economistas industrializados e não era muito belicista. Nesse momento não era muito belicista, eles acabam considerando aquela região ali do Zaire como uma espécie de região tampão entre as principais potências que disputavam ali naquela região. Só que o Estado mesmo da Bélgica não tem grandes interesses de explorar. E eles tinham uma espécie de acordo dos cavaleiros que não bastava você colocar no mapa a região onde haveria exploração. Você deveria mandar soldados para lá, crescer relações comerciais. Renewit iam culpar. É quase que se lembrando um pouco daquela questão do último Cibédio, né? Claro que numa outra situação de colonização, não bastava você dizer, isso aqui é meu, está decidido, isso vai ser meu, isso aqui vai ser meu. Não, você tinha que garantir a presença de tropas, de controle da região, de controle econômico, e nesse contexto o que vai acontecer? Os belgas vão ter muito interesse, o Estado belga. Mas quem vai ter interesse vai ser o monarca belga. O monarca, como era uma anarquia parlamentarista, ele é apenas chefe de Estado, não é chefe de governo. E ele vai acabar indo para a região, regimentando um grupo, indo para a região e começar ali, primeiro, para uma campanha para o discurso humanitário, de conhecer a geografia. Aí ele faz uma conferência lá com vários geógrafos do mundo inteiro. Ele vai aparecer um negócio bem bonitinho. Mas no final das contas, ele acaba descobrindo que existem algumas formas de exploração ali, como por exemplo, o marfim e a borracha. E a partir daí, ele transforma a região em uma espécie de fazenda particular dele. Bom, só que ele passa a tratar o colon com muita violência. Primeiro tem uma resistência inicial, as tropas controlam, né? Uma violência muito grande. Mas depois ele começa a usar, na exploração econômica da região, ele começa a usar o trabalho esforçado. Na verdade, ele não pode chamar o trabalho compulsório. E a violência vai ser uma marca, sim, que alguns dizem que a história desse momento no colo só é comparável à conquista da América, dada a violência. Porque aqui tem muita violência. Eu deixei essa foto aqui para vocês, a foto dos meninos, porque isso parece que é uma coisa, assim, anormal, mas isso era muito comum. Eu tentei achar uma foto que eu conheço. É tocante, cara. Pai, assim, olhando as mãos da filha. Eles, né? Tinha uma prática de cortar os braços dos filhos como punição. Primeiro, eles sequestravam, faziam isso por causa de pais que não queriam trabalhar. Eles não queriam trabalhar para eles de jeito nenhum. E aí, eles sequestravam os filhos. Mas muita gente decepada, os membros, né? Com uma forma de castigo, cortavam a orelha. E aí, alguns jornalistas começaram a denunciar isso na Europa. E essas denúncias começaram a criar um escândalo muito grande. Aí, os próprios britânicos começaram a pressionar. E a Bélgica acabou tirando do rei o controle da colônia. E a partir daí é que eles vão criar o chamado Congo Belga. Beleza? Então, eu já tinha falado para vocês, no Leopoldo II, que é essa figura. Aí, o escândalo, a imprensa que vai denunciar na Europa. Aí, os denúncios, denúncios. Até que o governo belga fique queimado, né? Para se limpar, o que ele faz? O primeiro-ministro belga vai e retira o rei do domínio da região. E aí, a Bélgica assume para organizar o estado ali. A gente chama de Congo Belga, mas, na verdade, antes não era Congo Belga. Ele só vai ser Congo Belga quando a Bélgica realmente assumir e o Leopoldo sair. Aqui é a guerra Anglo-Zulu, né? Também foi uma guerra muito cruel que aconteceu. Bem desigual. Tem um filme na Netflix que conta, né? Retrata essa guerra aí. Tudo começa numa batalha onde 20 mil Zulus conseguem derrotar um número considerável de ingleses. que não estavam preparados, né? Aí, depois, começa o massacre, né? Começa o massacre e as batalhas cada vez mais terríveis. Que foi uma guerra também muito importante nesse ano. Muita gente morreu. E aí, quando a gente fala de muita gente, é muita gente mesmo. Só é comparável, só a gente pode falar assim, que na África teve muitas mortes, quando a gente começa a falar das guerras na China. As guerras na China já não falam de milhares, já falam de milhões mesmo. O negócio lá é gigantesco. A gente sabe que país é esse aqui, né? Na verdade, não é um país. Na época, era chamado de subcontinente. Era o subcontinente indiano. Então, pegava Bangladesh, por exemplo, Mianmar. Fazia parte desse grupo Paquistão. Isso era uma região gigantesca, gigantesca, que vai ser chamada Índia Britânica, né?